Bom dia minha galerinha boa do Brasil, seja todos bem-vindo a mais um vídeo, né? Vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui pra você ficar sabendo e conhecer como é o Parque Veríssimo Guerra Então fica nesse vídeo aqui que eu vou estar mostrando pra vocês tudo que está acontecendo nesse exato momento Vou mostrar pra vocês como é que está o parque Galera, o parque está passando por uma reforma, né? Esse parque é novo, é a segunda vaquejada que está sendo feita aqui na Bahia, nesse parque no Veríssimo Guerra E o parque está passando por uma grande reforma Eu acredito que isso aqui quando tiver terminado, tudo prontinho, vai nos trazer conforto, segurança, né? E uma grandiosa estrutura ao Parque Veríssimo Guerra Então eu vou mostrar pra vocês, tem muita gente trabalhando Muita gente trabalhando mesmo, pra deixar tudo prontinho Muitas coisas não vão ficar prontas pra essa vaquejada, né? Mas pra próxima vai ficar show Então eu vou mostrar pra vocês, né? Tudo que está aqui no Parque Veríssimo Guerra nesse momento Galera, essa entrada aqui é a entrada que dá acesso ao show, né? O parque Essa entrada aqui que eu estou mostrando pra vocês agora É a entrada que passa os caminhões pra ir pro estacionamento, pro outro lado do parque E eu vou mostrar pra vocês tudo que está acontecendo nesse exato momento São agora 8 horas e 25 minutos da manhã de terça-feira Dia 10, terça-feira Nós estamos por aqui pra mostrar pra vocês como é que está o Parque Veríssimo Guerra Muita gente trabalhando, empenhada, pra deixar isso aqui prontinho Algumas coisas não vai dar tempo pra ficar pronta Mas o que ficar pronto vai ficar show E para o ano nós vamos ter uma mega estrutura montada aqui no Parque Veríssimo Guerra Galera, a área do show aqui é toda asfaltada A área do show, área de praça de alimentação, área do estacionamento Pra quem vem pra o show Aqui é toda no asfalto desse lado de cá Então não tem poeira, toda asfaltadazinha Galera, todo mundo aí trabalhando, empenhado aí Pra deixar isso aqui pronto A arquibancada já está sendo montada aqui também desse lado de cá Já está sendo montada a arquibancada A pista dele é muito boa, galera Todo no pau de alcalepo, na tábua Muito boa mesmo, bem forrada Essa área aqui que eu estou mostrando pra vocês Isso aqui é estacionamento de público Chegada do show Então é tudo no asfalto, não tem poeira Muito boa mesmo Eu vou mostrar pra vocês que tem uma galera boa trabalhando aqui Pra terminar a parte do área do parque Tá faltando aí uns camarotas A galera resolveu fazer uns camarotas na saída Tem uns camarotas na entrada aqui Estão trabalhando muito Pra deixar a frente do parque prontinho Muita gente pintando aí pra começar a abrir a logomarca do parque Pra deixar prontinho Nós vamos por aqui mostrando tudo pra vocês Trazendo vocês pra dentro Da vaqueada Isso aqui praticamente está em tempo real, galera São 8 horas e 40 minutos da manhã E eu vou terminar esse vídeo Vou mostrar pra vocês como é que está aqui A adrenalina meu É o famoso pau caindo na poia Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Todo mundo trabalhando aqui Trabalhando com força mesmo pra deixar prontinho Ali a galera já está montando a área Da cobertura do esquentador dos animais É uma área fixa, né Tudo isso aqui está ficando fixo Está sendo feito pra deixar fixo Olha a pista dele como é boa Estou dando pau de alcalepo aí Lá atrás, pessoal É um camarote grande que está sendo feito Está isolado lá pra ninguém ter acesso Aí tem áreas lá de fotógrafos ou de imprensa Na parte de baixo Muito boa mesmo A estrutura dele aqui Muito boa mesmo Estão queimando ali algumas coisas Um lixo, deve ser Muito boa mesmo a estrutura dele aqui Isso aqui quando tiver prontinho vai ficar show Olha os camarotes que estão sendo feitos lá no final Certo? Estou mostrando isso aqui pra vocês Pra vocês já Terem uma noção como é o Parque Velíssimo Guerra E quando tiver prontinho aqui Como é que vai ficar Vai ficar além de verdade Parabenizar o Bruno Braga aí Pela estrutura que ele está fazendo aqui Olha o lixo sendo queimado ali Pela estrutura que ele está fazendo Falando da comissão jogadora A galera está pintando ali Tem muitas coisas ali Que estão sendo feitas agora Nesse exato momento Estão cuidando da limpeza já Cuidando da limpeza já Pra fazer a pintura do que já está pronto Essa aqui é a pista dele Eu lembro galera Que um vídeo Na corrida passada Eu vi um vídeo aí Eu acho que ele foi de Ian Rogla E tem algumas coisas Que já estavam prontas E ele agora começou a aderir Mais algumas coisas Tem um camarote que dá acesso por trás No palanque ali Você passa de um lado pra outro No palanque Aqui ó Galera trabalhando aí A todo vapor Essa aqui é a cabine Da comissão jogadora Embaixo tem a parte do pessoal dormir E a parte de baixo aí Que está sendo feita também Aqui é o retorno dos carvalos O retorno dos boi pessoal É por fora do parque Tem um muro ali Corredor que é por fora do parque O retorno Vou mostrar mais pra vocês Como é que está aqui ó Muito boa mesmo O estacionamento dele aqui É muito bom Tem um banheiro muito bom Um banhador bom Ele fez mais outro banheiro Que está terminando agora Fez mais um banhador grande Então está sendo montada Uma estrutura aqui Pra receber todo mundo mesmo Ficar todo mundo no conforto De uma grande vaquejada A galera trabalhando ali Correria do dia a dia ó Mas é isso aí ó Todo mundo empenhado Trabalhando pra deixar prontinho aqui O Parque Veríssimo Guerra Que a partir de amanhã Começa aí A grande vaquejada do Parque Veríssimo Guerra Com 300 mil na premiação né A etapa do campeonato Ride Bat Portal Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Que Pokémon e Rei Big Dog Já está por aqui né Vou mostrar também pra vocês Uma pista dele aí Uma pista boa Bem forrada Olha só Galera eu estou em cima Da passagem Onde os bois passam por baixo Tem uma passagem aqui em cima Eu estou em cima Dessa passagem Vou mostrar pra vocês aqui ó Desse ângulo aqui ó A galera está montando aí Desse ângulo aqui Esse corredor que eu estou mostrando Pra vocês É o corredor que dá acesso Pra os bois passarem Eu estou em cima aqui Numa passagem que tem por cima Aqui ó Essa passagem por cima E os bois passam por baixo Nessa área aqui Galera está montando aqui A cobertura do esquentador Dos animais Muita gente trabalhando Como eu estou mostrando pra vocês aí Pra deixar pronto Um parque vaquejada galera A gente nunca acaba ele Quando a gente pensa que tem acabado Tem mais coisas pra fazer Então o essencial aqui Eles vão deixando pronto né Vão deixando pronto Tem uma caca d'água aí cheia ó Tudo isso aqui São coisas novas Que foram feitas agora Que não tinha No parque Esse banheiro aqui é novo Está sendo terminado Nesse exato momento É um banheiro muito grande São dez chuveiros São oito sanitários São quatro mijadores né Pessoal Aqueles Alguém do pessoal urinar Isso aqui é mais um banhador grande De um lado e do outro A galera está terminando A todo vapor Mas já tem banhador pronto Já tem banheiro pronto Pra galera Eu vou mostrar pra vocês Mais um caminhão chegando aí Mostra pra vocês Já tem banheiro pronto Que foi o banheiro que foi feito Do ano passado Lá no fundão Ali é um banhador Que está lá o pessoal banhando E tem aquele banheiro É uma parte verde Um banheiro muito grande Todo na cerâmica Muito bom mesmo Bem limpinho Água boa galera Água boa Boa de verdade O gerador funcionando A todo vapor É isso aí Eu mostrei Mostrando pra vocês Como é que está o Parque Veríssimo Guerra Amanhã Terça-feira Aqui em Palafonso Na Bahia Descer aqui Pra mostrar pra vocês Mais de próxima Os banhadores que eu estava falando Pra vocês São esses aqui Os banhadores São 12 mangueiras Seis de um lado Seis de um lado Seis do outro 12 cavalos Tomando banho ao mesmo tempo Aqui ó Banhando todo Cobertozinho São essas mangueiras Que eu peço pra banhar Do lado de cá Tá os banheiros Também que está pronto já Tá galera Banheiros já prontos Com água encanada Água por cor De verdade Meu poção está por aqui Vou já armar a tenda Que o sol aqui É de rachar Aqui galera ó Feminino e masculino Os banheiros Muito bons mesmo Tá Então parabenizar O Bruno Braga Pela estrutura Que ele está montando aqui Pra receber o público presente Galera Isso aqui foi um vídeo Pra mostrar pra vocês Como é que está o parque Nesse exato momento Aqui em Palafonso Na Bahia Então venha-se embora pra cá Até o próximo vídeo Se Deus aqui nos permitir Valeu minha galera